Chega simples como um temporar Parecia que ia durar Tantas placas e tantos sinais Já nem sei por onde caminhar E quando olhei no espelho eu vi meu rosto e já não reconheci Então vi minha história tão clara em cada marca que tava ali Seu tempo hoje vai depressa Não tá em minhas mãos Cada minuto me interessa Me resolvendo ou não Quero uma fermata que possa fazer Agora há um tempo me obedecer E só então eu deixo os medos e as armas Chega simples como um temporar Parecia que ia durar Tantas placas e tantos sinais Já nem sei por onde caminhar E quando olhei no espelho eu vi meu rosto e já não reconheci Então vi minha história tão clara em cada marca que tava ali Seu tempo hoje vai depressa Não tá em minhas mãos Cada minuto me interessa Cada minuto me interessa Me resolvendo ou não Quero uma fermata que possa fazer Agora há um tempo me obedecer E só então eu deixo os medos e as armas Eu deixo os medos e as armas Eu deixo os medos e as armas Pra trás E as armas pra trás E as armas pra trás E as lo que o as phone E as armas pra trás Eu vejo Tentamente Obrigado.